Olá, sou o Valmia Guiá, sócio proprietário do restaurante Nakayoshi. Já estou nesse ramo há 20 anos. A ideia de montar o restaurante começou há 5 anos atrás. Já montamos 5 casas, mas nada planejado. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês o Nakayoshi, que é um restaurante diferenciado, com uma parceria e todo projetado pelos nossos amigos da Zanotti Refrigeração. E adequamos todos os produtos que nós necessitávamos. E hoje o restaurante funciona de uma maneira mais dinâmica, né? E a gente consegue ter uma produtividade melhor. O Nakayoshi já está de casa nova desde o dia 2 de janeiro. Queria convidar todos vocês para virem aqui. Nós ficamos na Avenida Carlos Consoni, 435, no Jardim Canadá. Venham todos nos prestigiar, que estamos de braços abertos para receber. E hoje o restaurante está de casa nova desde o dia 2 de janeiro.